Eu te busco, te procuro, ó Deus O silêncio no que estás Eu te busco, toda hora espero Te revela-te a mim E ser-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua paz eu quero, ei Senhor, te quero mais Tua seguindo para o alvo eu vou A coroa A coroa conquista Tô lutando Não pode me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te Tua paz eu quero, ei Senhor, te quero mais Amém 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 An